Energia positiva, aquele clima. Voou! 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 Vai gerar rendido, vai gerar rendido. Levante a mão pro alto, que esse bicho é de bandido. Vai gerar rendido, vai gerar rendido. Levante a mão pro alto, que esse bicho é de bandido. E vem o voo! Vou! 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 Um boné branco da Nike Uma corrente de folga Mas eu vou te mostrar meu mano Que você é bem capaz do que você Eu sou pior do que Cida E você é pior do que Cida Mais pior do que esse cara Bovio no Asha Missa Cê tá ligado que eu vou chegando Na fita na salsicha Pera aí eu vou chegando nessa rima favorita Eu não sabia que a Melody parecia Tartaruga Ninja Tartaruga Ninja Esse é meu estilo que eu fiz Dois anos atrás Segue, segue mais uma Dois anos atrás Eu fiz um canal no Youtube Agora eu vou te mostrar O que é rima de verdade Rima de verdade Cê tá ligado que eu sigo no compasso E o VH vai mostrando que isso é fácil Eu não sei porque Que o Lebron tá rebaixado O nome tá rebaixado Mas ainda ainda O Jódio é pequenininho Lebron é maior Mais uma, mais uma, mais uma Coupa em breve Pequenininho Lebron é maior Maior do que Coupa em breve Cê tá ligado Desse jeito que eu faço Cê vai jogar blasquete Eu peguei no pulo do gato Tá ligado Cê pulou ao contrário Tipo o meme daqui de cara O espaço que eu me caiu Faz barulho minha família Faz barulho Faz barulho Faz barulho Faz barulho Vê, 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 vê Assim ó Certo Vocês ouviram Vocês votam certo Pela ordem de rima Barulho para Robert Melody É isso Quem gostou das rimas do VH Barulho Aí vocês quebram o tio Tava demorando Pra vocês dar uma dessa Chegamos até aqui longe Barulho para Robert Melody Votou pra um Já tá ligado Não vota pro outro Firmeza Barulho para VH Vê, produção E aí E aí Mãozinha pro alto